Rolou a bola no Maracanã, Flamengo e Grêmio, e que seja um jogo. Luan tem Tassiano, esticada de bola pro Pepe, o garoto é veloz, ele entrou na área, rolou de canhota, salva Rafinha. Nessa puxada de contra-ataque, a cara do Rafinha diz tudo, né? Defesa exposta, Pepe corrente, Luciano, devolução de calcanhar, na habilidade, esticada pra Pepe, entrou as costas da defesa, bateu! Gol! O toque do Diego Alves, mas já sinalizando o impedimento do Pepe, o Bandeira. O garoto é liso, o moleque... Pra esses meninos que foram surgindo na posição, olha que jogadaça do Berril! Berril que esconce... Bola mais à frente do Marrascaeta, recebeu centralizado, tentou um ganchinho, Arão! Gol! Olha ele aí! O William Arão! Pro... Vai fechar, vamos ver, vai fechar a revisão, manda o Rafinha se afastar, e ele tá dando pênalti! Pênalti para o Grêmio! Vibra o torcedor do tricolor gaúcho, Pablo Mari. Amarelado, o Braulio... Somente pro gol, ele toma distância, corre pra bola, Galhardo bateu! Gol! Olha ele aí! Gagada, aquela balançada, bateu de canhota na trave, Arrascaeta pro gol! 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 Olha ele aí! Arrascaeta! Você falou no Bruno Henrique, ele começou essa jogada toda que vai parar no pé do Rafinha, cortou legal, vem o cruzamento! Arrascaeta pra incomodar de novo! Lindo lance do Rafinha, bola na cabeça do Brisson! Nesse duelo particular contra Juninho, Capixaba puxou pra canhota no travessão! Uma raspada no travessão, na pancada de esquerda do Jess! Luan, pé direito, pinta o cruzamento! O rebote vai cair com o Pepe, arremata mal de pé direito! A jogadaça do Bruno Henrique invadiu a área pelo lado do campo, pintou o Arrascaeta, esparra o Marjúlio César! A Arrascaeta começa tudo, tudo, lança no Bruno Henrique! William Arão, outra vez com Everton Ribeiro, balançou bonito, escapou, chutou de canhota no canto! Goal! 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 Boa noite.